Camila, é com você, hein Camila? 4x4 o jogo Escuta de pênaltis para ganhar um ponto extra E a goleira é a mesma A goleira é a mesma É É, exato Vai Camila, pega Camila Pegou! Ae Camila! Ela pega mesmo Ae Alem! Vamos! Ae Camila! Ai Camila! Pegou, 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 tá fora! Aplausos Vitória normal ganha 3 né Luiz Vitória normal ganha 3 Ganha 3, aí ela fica com 1 Sem querer fica com 1 E a gente com 1, 2 Porque senão pra não dar aquele negócio Camila não obedeceu Eu mandei pegar 2 Camila, não era pra pegar 1 só Vale professor Vale Que nós somos Certa Certa Usa o sistema Ei Aplausos Aplausos